ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Saúde em risco, ambulantes ignoram fiscalização e vendem remédios livremente no centro da capital. Sarampo, número de casos da doença aumenta em Manaus e taxa de imunização continua abaixo do esperado. O Ministério Público de Contas pede a anulação do concurso da Secretaria de Educação do Estado. Justiça Eleitoral apreende material de campanha antecipada em Maués, interior do Amazonas. E ainda, homem mata mulher a facadas dentro de loja no centro de Manaus. O Jornal em Tempo começa agora. Olá, uma boa noite para você. A venda ilegal de remédios no centro da capital tem preocupado a polícia e as autoridades de saúde. Uma operação chegou a ser feita, mas os ambulantes voltam para os locais onde foram flagrados. Quem compra, coloca a saúde em risco. Manaus Moderna. A cada esquina, a venda é livre. Hoje, qualquer pessoa pode comprar. Remédios são vendidos sem nenhum cuidado, em cestinhas, assim, na frente de todo mundo. A atividade já dura anos. Essa mulher diz que encontrou na venda dos remédios uma fonte de renda extra. Tem dias que dá, tem dias que não dá, mas graças a Deus, o menos que eu faço é 100. Ela diz saber que é proibido, mas não tem se intimidado com a fiscalização. Tanta coisa, aqui nessa beira desse carro você anda, você pega barrufada de maconha, você pega de tudo, você vem vendendo, você vem fazendo, e não vem de uma atrás e não prendem. E vão me prender que eu estou vendendo um remédio aqui para sobrevivência. Quem compra, ignora o perigo. Pode ser medicamento falsificado, medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da situação. E, às vezes, o paciente compra o medicamento achando que está tratando uma determinada doença, e apenas está tomando um placebo, um medicamento que não tem nenhuma comprovação científica da sua qualidade. Há quatro meses, a Delegacia do Consumidor tem feito uma fiscalização nas ruas da cidade. Isso por conta dos medicamentos que estão sendo vendidos de forma ilegal em vários pontos de Manaus, o que pode causar um grande prejuízo ao consumidor, não só da capital, mas também de todo o interior do estado. Quem vende pode até ser preso. E eles sabem disso. Nessa banca, ao ser questionado, o dono fugiu. Quem é o dono dessa banquinha aqui de remédio? Saiu. Eu no banheiro aqui. E quem é o dono dessa banquinha? Não, está sozinho aqui. Mas há quem discorde dessa prática. Porque não sei de onde vende, de onde que é a origem dela, como que é feito, como que... Aí eu não tenho certeza se vale a pena ou não. Eu acho que o produto não é de primeira classe, né? Então, eu não... Por isso eu não compro, né? Na semana passada, um venezuelano chegou a ser preso por venda ilegal de remédios. A polícia tem alertado os consumidores a não comprarem esses remédios. Durante as fiscalizações, eles têm apreendido algumas caixas e tudo enviado para a perícia. Se o remédio for original, é doado para instituições de caridade. Se tiver vencido ou for falsificado, é destruído. O acusado pode ser preso quando chega o laudo e identifica exatamente qual é a incidência criminosa pelo crime de contrabando, tráfico e uma série de outras práticas criminosas. E são crimes inafiançáveis. Denúncias sobre a venda ilegal de remédios devem ser feitas pelo telefone 3962-2731. Manaus já tem 317 casos de sarampo confirmados e uma morte registrada. A procura pela vacina tem crescido nos postos. Mesmo assim, a imunização ainda está 14% abaixo da meta. Depois da morte da criança de 9 meses no Jorge Teixeira, no último dia 23 de junho, a procura pela vacina do sarampo aumentou nos postos da cidade. Nesse, que fica no mesmo bairro onde a criança morava, a quantidade de vacinas aplicadas por dia saltou de 150 para 400 doses. A procura foi de uns 100% na unidade. Pelo calendário vacinal, apenas crianças com idade entre 12 e 15 meses devem ser vacinadas. São duas doses que imunizam pela vida toda. Mas como Manaus vive uma condição de surto, é importante que pais tragam as crianças junto com o cartão de vacina até uma unidade de saúde para que os técnicos de fato olhem se essa criança está ou não imunizada. Foi o que fez Dona Simone, que trouxe a pequena Sara de 4 anos e o Sidney de 14. A menina está com o cartão de vacina atualizado. Já o adolescente ainda precisa tomar mais uma dose. Não tinha olhado os cartões, estava guardado. Mas essa que estava tomando mesmo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aproximadamente 27 mil pessoas ainda não se imunizaram em Manaus. A Zona Norte é a que tem o menor índice vacinal. Uma pessoa já morreu e outras 2.200 estão sendo investigadas. Segundo o último relatório, 317 pessoas tiveram a doença. Por isso é que o Ramon foi hoje tomar a vacina. A gente chora junto, mas é o melhor para eles. Uma mulher de 24 anos foi assassinada a facadas dentro de uma loja no centro de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito é o próprio companheiro da vítima, que acabou ferido. Foi nesta rua, ao lado do Mercado Adolfo Lisboa. Este vídeo mostra o momento em que a mulher entra na loja para se esconder. Ela estava com uma faca. Em seguida, um homem entra na loja, armado também com uma faca. O crime foi no horário do almoço nesta loja. Clientes e funcionários viram tudo. Segundo eles, o homem e a mulher se desentenderam lá fora. E aqui dentro, depois que o suspeito esfaqueou a vítima, ele disse que mataria outro homem. Não, ele só... o cara correu atrás de uma mulher aqui. Aí, parece que ela tinha esfaqueado ele. Aí ele entrou aqui dentro da loja e já foi esfaqueando ela lá atrás. Não deu nem tempo de ninguém fazer nada. A vítima morreu ainda no local. O suspeito foi preso e levado para o hospital 28 de agosto. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Quem trabalha pela área teme pela violência cada vez mais frequente por aqui. Todo mundo com medo, com certeza. Esses fatos aqui, essa situação acontece continuamente. Bem dizer, todo dia tem uma situação dessa. Então a gente apela pelas autoridades para reforçar o policiamento aqui. Ainda nesta edição, Manaus continua recebendo imigrantes que fogem da crise na Venezuela. E daqui a pouco, Justiça Eleitoral apreende material de campanha antecipada em Mauegues. É logo depois do intervalo. A gente volta já. Justiça Eleitoral apreende material de campanha antecipada em Mauegues. Justiça Eleitoral apreende material de campanha antecipada em Mauegues.